Em São Paulo nós tivemos um desafio da luta olímpica, Western, com o pessoal da equipe São José dos Campos Vinac e o Centro Olímpico de São Paulo. Foi um desafio legal, onde São José levou a melhor. E a gente confere agora no Esporte 10. A equipe de luta olímpica Vinac e São José dos Campos mais uma vez é destaque no Esporte 10. Os atletas participaram do primeiro desafio Interclubes, organizado pela Federação Paulista de Luta Olímpica, no Centro Olímpico do Ibirapuera, em São Paulo. Desde os atletas infantil até os adultos participaram nas categorias feminino e masculino. O nível dos atletas mais uma vez colocado à prova. E a cada combate, a equipe de luta olímpica Vinac e São José dos Campos mostrou a sua evolução, garantindo resultados surpreendentes. Desde os atletas mais novos até os mais experientes, tem vivido momentos únicos com o trabalho que tem sido desenvolvido, ficando notório o empenho da equipe como um todo. Os atletas que têm sido acompanhados por técnicos, fisioterapeuta, nutricionistas, orientadores, num desafio como esse, colocam em prática tudo o que aprendem. E se preparam para os campeonatos oficiais, revelando talentos expressivos, como foi o caso do atleta João Vitor, que sagrou-se campeão brasileiro júnior, tendo migrado recentemente do judô para a luta olímpica. Música 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 A equipe de luta olímpica Vinac e São José dos Campos levou a melhor nesse primeiro desafio, sagrando-se campeã. Mas a grande lição, mas a grande lição que fica é, que está no caminho certo para quem almeja romper fronteiras e subir ao local mais alto do pódio. O resultado não podia ser melhor. No final, a equipe joseense ficou com 105 pontos. E a equipe do Centro Olímpico, 45. Parabéns aos atletas da luta olímpica Vinac e São José dos Campos, por mais essa conquista. Um, dois, três, São José! Próximo bloco, mais uma academia inaugurando em São José. Aguenta aí! Música Imagine você andando por esse mundão. Olha para um lado e vê aquele carrão. Família, amigos, viagens, tudo de bom. Aí você pensa, está na hora de pôr os planos em ação. Afinal, eu estou no caminho certo, não estou na contramão. Aí, meu amigo, vai ser só a diversão. Eu vou mostrar para todo mundo o caminho da satisfação, que é poupar na Vinac. Claro, a melhor forma para a realização. Vinac Consórcios. Realize os seus sonhos.